Jogo, orgulho de Ribeirão Sem preconceito, tem branco preto nela Vermelho representa o sangue do Pantera Nossa bandeira altaneira varonil Vai tremulando pelo céu do meu Brasil O tricolor do sol tá com os ninguém embora Porque a galera do Pantera não é mole O tricolor do sol tá com os ninguém embora Porque a galera do Pantera não é mole Olá, você de casa, os nossos cumprimentos E o desejo que você tenha uma ótima noite de segunda-feira Estamos no ar agora ao vivo às 8 horas e 1 minuto Dessa noite de segunda-feira do dia 12 de maio Ao vivo pelo canal 26 de cidade para Ribeirão Preto E também para a cidade de Sertãozinho Durante a próxima hora você vai ficar muito bem informado Sobre tudo que de mais importante aconteceu na vida do Pantera Durante a última semana, nesta segunda-feira Muitas informações bacanas para que você fique sabendo aqui De tudo que realmente aconteceu na vida do Botafogo Envolvendo o campo dos bastidores, movimentação política Acontece nesse momento uma reunião no Conselho Deliberativo Os times de base vão muito bem, obrigado Nos Campeonatos Paulista Sub-15 e Sub-17 A preparação do time para a Copa Paulista Ou seja, muitos assuntos para a gente debater, discutir Nessa TV Botafogo de hoje, de edição de número 49 Conosco hoje em nossos estúdios para ajudar a fazer esse programa O goleirão João Lucas Um dos destaques do time que foi vice-campeão paulista Sub-20 Na última temporada Fez parte do elenco do Campeonato Paulista, do Paulistão E agora vai ser um dos nomes dessa equipe que vai disputar a Copa Paulista Já jogou nesse último sábado no Amistoso Contra o time do Atlético Ituiu Tabano Empate em 1x1 Vamos falar também sobre essa partida Ou seja, temos muita coisa bacana, muita coisa legal para discutir Durante esta próxima hora Sem perder mais tempo, vamos agora apresentar para você de casa As informações, os destaques que você vai acompanhar no programa de hoje Sábado de goleadas contra o Bantos Sub-15 do Pantera faz 6 E equipe sub-17 aplica 7x0 no CT Manuel Leão Jovens do Botafogo que irão escutar Lásio Cup Acertam últimos detalhes antes do embarque para a Itália De ouro na Copa Paulista Tricolor empata amistoso contra Atlético Ituiu Tabano Botafogo Challenges atropela Vikings FA por 52 a 0 E mira duelo contra o Corinthians e Sting Rollers pelo torneio touchdown Conselho Deliberativo se reúne para realizar a Assembleia Geral Ordinária E confira hoje a última parte da entrevista do ex-presidente Virgílio Pires Matins Ao quadro Memória Tricolor Você sabe muito bem que aqui na TV Botafogo você tem caminho livre Aberto espaço para você interagir conosco aqui em nossos estúdios Estamos ao vivo Você pode conversar conosco pelos nossos canais de comunicação Pelo telefone o 16-3289-9661 E também pela internet na fanpage oficial do Pantera no Facebook O facebook.com.br Você vai até lá na nossa fanpage procure por lá o tópico da TV Botafogo Mande as suas mensagens, os seus abraços, tudo que você quiser Conversar conosco durante esta hora até as 9 horas da noite Você vai ter aqui portanto, participe, mande suas mensagens, perguntas, críticas, sugestões O caminho é livre para você de casa que está sintonizado aqui na TV Botafogo Que faz agora a sua primeira pausa É um intervalo rapidinho na sequência Tudo sobre o Botafogo para você aqui na TV do Pantera Botafogo, Botafogo Orgulho de Ribeirão No Bar do Val Há a cada dia um cardápio diferente no almoço Com especialidades imperdíveis da culinária brasileira E um tempero exclusivo E no Happy Hour Além daquela cerveja geladíssima Você encontra várias sugestões em porções quentes e frias Aproveite e faça seu aniversário ou confraternização no Bar do Val Avenida Senador César Vergueiro, 1115 Telefone 16 3911 2171 O que você procura está na Boutique Dirceu A loja mais completa em variedades e presentes de Ribeirão Preto e região Aqui você encontra perfumes importados, bolsas, brinquedos e produtos eletrônicos E uma linha completa em malas para viagem Aproveite e parcele suas compras em até 12 vezes em todos os cartões de crédito Faça uma visita e conheça as nossas lojas em dois endereços Rua General Osório 518 e 694 no centro de Ribeirão Boutique Dirceu Na Estância Churrascaria, além dos melhores cortes e carnes Você conta com espaço kids Ambiente climatizado Atendimento personalizado E estacionamento coberto com manobrista Comemore na Estância com a família e os amigos Ou faça suas reuniões e negócios aqui Avenida Presidente Vargas 1100 Telefone 3911 9513 Estância Churrascaria A Ótica Conceito é uma ótica diferenciada Lá você encontra diversas opções em lentes oftalmológicas Além de grandes variedades de armações de grau e solar das melhores marcas A Ótica Conceito possui laboratório próprio com qualidade digital na montagem de lentes Óticas Conceito A melhor escolha para quem busca qualidade e preço justo Em três endereços em Ribeirão Avenida Independência 2175 Avenida Adolfo Bianco Molina 2036 E Rua São Sebastião 535 no centro de Ribeirão Ótica Conceito Visão é coisa séria Botafogo Botafogo Orgulho de Ribeirão A TV Botafogo está de volta ao vivo Para você que está em Ribeirão Preto e também em Sertãozinho Acompanhando pelo canal 26 Neticidade Agora são 8 horas da noite Mais 7 minutos Hora e vez de pegarmos aqui a primeira participação do nosso convidado especial de hoje Ele que vai ser o Camisa 1 do Pantera na próxima Copa Paulista E quem sabe aí aproveitar essa oportunidade Para mostrar todo o seu potencial durante este segundo semestre Recebemos aqui com muito prazer João Lucas, prata da casa, revelado no Pantera Que vai falar conosco sobre essa preparação para a Copa Paulista João, obrigado por atender o nosso convite Prazer tê-lo conosco aqui na TV Botafogo E sabendo que a viagem para Minas, para Ituiutava foi tranquila, foi leve Deu para atirar ali sem problemas Boa noite, João Boa noite, Luiz Boa noite, Teixeira Deus Botafoguense E muito obrigado por fazer o convite de estar aqui novamente Então foi uma viagem longa, né? Meio cansativa, mas foi bom, foi proveitoso A gente estava começando aqui nos bastidores, né? 7 horas para chegar de ônibus lá e vocês conseguiram empatar o jogo É, não, foi uma viagem longa, mas tirando isso foi proveitoso, amistoso Deu para... a gente que está voltando agora também Deu para fazer uma ótima partida Ir voltando a pegar as coisas, mas foi muito bom Deixa eu já aproveitar então essa participação do João Lucas Se você que está em casa, pode aproveitar que ele está conosco aqui Mande suas perguntas, suas mensagens Como fez aqui já, por exemplo, o Júlio César Volante do Pantera, que está emprestado lá para o Grêmio Prudente Mandando um abraço para o João Lucas Ótimo goleiro Seu parceiro, o Júlio César, né, João? O Júlio, hoje à tarde eu estava conversando com ele Eu mandei para ele no WhatsApp que eu ia vir aqui Ele, ah, beleza, vou mandar coisas, vou tentar assistir, fazer alguma coisa A gente, bom abraço para o Júlio Olha só, falando sobre esse amistoso, né? O Botafogo que ainda não perdeu na sua fase de preparação para a Copa Paulista Nem quando o time iria disputar o Sub-20 Depois da decisão do Botafogo abrir mão do Sub-20 Para participar com essa equipe Mais alguns jogadores que estavam no elenco do Paulistão Outros que estavam emprestados Essa fusão toda para disputar a Copa Paulista Durante toda essa fase de preparação O Botafogo ainda não foi derrotado O último jogo, no sábado agora O time foi até a cidade de Ituiutaba Em Minas Gerais E empatou contra o time da cidade O Atlético Ituiutaba Pelo placar de 1 a 1 O gol do Botafogo foi marcado pelo Lineker Zagueiro marcando no segundo tempo Deixando em igualdade essa partida O time do Botafogo, para você já se acostumando com os nomes As revelações do Pantera Que vão mostrar sua cara durante essa Copa Paulista O João Lucas, que está conosco aqui hoje Foi o goleiro durante toda a partida O Diego, lateral direito, depois o João Vitor O Carlos Henrique, que estava jogando o Paulistão Estava no elenco do Paulistão Lineker, o autor do gol do Pantera Gabriel Borges, no lugar do Lineker Mike, lateral esquerda, depois o Gabriel Felipe Já no meio de campo, o Bueno, depois da vaga para o Guilherme Alemão O Sidney, depois o Jimenez Alex, depois entrou o Álvaro E o Vitor, que também estava no elenco do Paulistão Depois, na vaga dele, entrou o Wesley Fechando no ataque, o Michel, que depois deu uma oportunidade para o Kaique E fechando aqui esta equipe, o Isaac Prado Esse foi o time do Botafogo Já começando a mostrar a sua cara Com que time deve ir para esta Copa Paulista Ô João, você que, como você disse Voltou agora, um período de descanso Após o Paulistão Como é que você está vendo esta equipe do Botafogo? Já está pronta? Precisa ainda ser lapidada para chegar bem na Copa Paulista? Digo, pronta não está ainda não Tem muita coisa para fazer Tem trabalho, treinamentos Tem que dar uma lapidada Mas é uma equipe jovem E que tem muito menino bom Tem muito talento ali Meninos que subiram, que já estavam nos profissionais Meninos que vêm subindo Então eu acho que é um time que vai dar o que falar ainda Na hora que estiver prontinho Acho que no início da Copa Paulista No primeiro jogo já vai mostrar a sua cara Mas é um time que vai dar o que falar sim Ô João, você está há quantos anos no Botafogo? Está há 5 anos, vai para 6 anos já Esse foi o segundo ano seguido Que você fez parte do grupo do Paulistão Foi isso, né? Sim, desde 2010 que eu venho Desde 2010 Em 2010 eu subi, eu estava no sub-17 Eu fazia, treinava um pouco Mas desde 2011 que eu estou no grupo Já que eu venho fazendo parte E agora você enxerga nessa oportunidade A diretoria tem depositado confiança no seu futebol Você acha que essa competição pode ser um divisor de águas para você? Sim, sim Pode ser e tomara Deus que seja um divisor de águas Que é a hora que eu vou ter a oportunidade de mostrar meu futebol no profissional Porque na base, sempre que estive na base joguei Agora chegou a hora de eu mostrar no profissional Que são outra etapa Base é base, profissional é profissional Então eu acho que vai ser um campeonato para eu mostrar Para eu definir e ficar de vez agora no profissional Que bacana, daqui a pouco mais participações do João Lucas Que está conosco hoje em nossos estúdios Aqui da TV Botafogo Agora a gente vai para a página dos bastidores A movimentação política no Pantera Porque afinal de contas, nesse momento Está acontecendo uma assembleia geral ordinária Lá na antiga sede social do clube Que hoje é a sede da torcida fiel Força Tricolor Está acontecendo nesse momento O conselho deliberativo está reunido Está reunido para discutir vários assuntos importantes Relacionados à vida do Pantera O conselho que é presidido pelo doutor Augusto Fonseca Entre os assuntos discutidos A prestação de contas dos anos de 2012 e 2013 Além de ofícios que foram encaminhados pela presidência Aos conselheiros para tomar conhecimento de assuntos importantes Relacionados ao Botafogo A reunião segue sendo realizada lá na Vila Tibério E com certeza amanhã nós vamos trazer todas as informações Detalhes do que foi discutido pelos conselheiros E o que isso pode mudar, pode trazer de impacto Para o dia a dia do Pantera Amanhã em nosso site oficial BotafogoSP.com.br Tudo que aconteceu nessa reunião importante Do Conselho Deliberativo do Pantera Na última semana já a gente vai falar sobre Copa do Mundo Nós tivemos uma movimentação bem grande Bombeiros do pessoal do SAMU Estiveram lá no estado de Santa Cruz Para um treinamento, uma simulação de uma emergência De uma confusão que poderia acontecer nas arquibancadas Afinal de contas, a França Vem treinar aqui no estádio do Pantera E nós temos também No dia 10 de junho Já está confirmado um treino aberto Então pessoal, você já vê na sua tela as imagens do João Valdevich Se preparando para uma eventual confusão Como fazer as rotas de saída do estádio Tudo isso foi feito na última semana Envolvendo muita gente O estádio de Santa Cruz ali ficou lotado Viaturas de bombeiros, a polícia militar Do serviço de atendimento móvel urbano SAMU, né? E também alunos dos cursos de medicina De Ribeirão Preto Que aproveitaram para fazer algumas anotações Fazer realmente esse estudo de campo De um atendimento de grandes proporções Em um estágio de futebol Que realmente é quando acontece alguma coisa Toma grande proporção E realmente foi feito uma grande movimentação Você vê aí Não assuste você que está em casa Não aconteceu nada É só uma simulação É brincadeirinha O pessoal está sendo levado Para os estudantes também Verem como é que é feito Esse atendimento emergencial Em uma situação como essa Tínhamos bons atores, hein rapaz? A pessoa lá gritando de dor Convenceu bastante Mas foi bacana a movimentação na última semana Importante também Para saber que as autoridades da cidade Também estão preparadas ali Para lidar com um evento grandioso Como é a Copa do Mundo Também vai ter o seu braço Aqui em Ribeirão Preto Com os treinos da seleção francesa Repito, dia 10 de junho Já vai ter, né? Já vai ter o primeiro treino Até o momento O único treino confirmado Com portões abertos Ao público No estádio Santa Cruz Lembrando que Naquele cronograma, né? O Botafogo prometeu entregar No dia 16 Portanto, nessa sexta-feira agora A administração do estádio De maneira provisória Uma espécie de aluguel Para o pessoal da França Nesse dia 16 E até 4 No máximo na quinta-feira As obras no vestiário Também no gramado Já deverão estar concluídas E aí, quem sabe Algum trabalho de finalização De arremate Nas próximas semanas Os jogadores da França Chegam a Ribeirão Preto No dia 9 de junho Esse é o cronograma Portanto, da França Em Ribeirão Preto Nessa sua preparação Para o Mundial de 2014 Mundial aqui do Brasil Pulando a página agora Para um outro assunto Também relacionado ao Pantera Futebol americano Botafogo, nesse último sábado Botafogo Challengers Foi até a cidade de Paulínia E mais uma vez Não tomou conhecimento Do adversário Venceu por 52 a 0 O time do Vikings FA Um time novo, né? Botafogo já esperava Ter um jogo tranquilo E foi realmente, de fato Um jogo muito tranquilo O jogo foi em Paulínia E o time segue liderando A divisão interior sul Da Supercoba São Paulo Equivale a um campeonato paulista Da modalidade Agora, o próximo desafio Da equipe Já é pelo torneio touchdown Esse já um campeonato brasileiro E de cara com um adversário Um dos mais aguardados Deste ano Um grande teste Para o time do Pantera De futebol americano Jogo contra o Corinthians Steam Rollers Vai acontecer Na cidade de Leme No dia 1º de junho Desculpa, no dia 24º de maio Às 2 horas da tarde Não está na cidade de Leme Botafogo jogando contra o time Da capital paulista Que é o atual campeão Uma das grandes forças Desse esporte Em todo o nosso Brasil Portanto, próximo jogo da equipe Já no dia 24º de maio Às 2 horas da tarde Contra o Corinthians Steam Rollers Portanto, para você O recado dado Do futebol americano Com esse próximo jogo importante No dia 24º de maio Quero lembrar você de casa Que você faz o programa conosco E mande suas perguntas Pelo telefone O 3289-9661 E também pela internet A fanpage oficial do Pantera Está aqui disponível Para que você mande suas perguntas Mande as suas mensagens Como faz, por exemplo, aqui O Felipe Carrião Vicentinho Manda um abraço a todos Obrigado pelas palavras Ao Felipe Está sempre aqui na audiência Da TV Botafogo E fez algumas sugestões Aqui ao marketing Vamos levar o pessoal do marketing Portanto, obrigado Pela audiência Do Felipe Carrião Vicentinho Estamos também hoje aqui conosco Na presença do João Lucas Goleiro do Pantera Que vai defender a equipe Na Copa Paulista Ó João O pessoal que está em casa Tenho certeza Você deve ter falado muito Sobre esse assunto do ano passado Mas é bom para deixar E botar os pinhos nos is O pessoal lembra Aquele jogo de Mojimirim Eu sei que é um assunto chato Para você Mas é bom a gente falar Muita gente lembra Apenas daquele lance Mas não lembro Que você vinha fazendo Uma partida impecável Fez grandes defesas Importantes Passaram todo esse tempo Claro, já de cabeça fria O que te lembra Daquele jogo O que você pôde aprender Daquela situação Que você acabou sendo expulso injustamente Houve a falta ali O que você tem a falar Sobre esse caso Você achava realmente Que era um lance Para a expulsão O que você pode Analisar daquele fato A questão Não, aconteceu O jogo A gente estava ganhando Estava na frente Aí o time do Mojimir empatou O juiz começou a Inverter uma falta Só para lembrar O pessoal de casa Ele está falando Da final Do Paulista Sub-20 Do ano passado Contra o Mojimirim Lá em Moji Desculpa, pode continuar Então, aí começou A inverter uma falta E eu fiquei de cabeça quente Tive uma atitude Que não foi a certa E ele acertou Até me expulsar Pelo que aconteceu Mas errou no fato De ter dado o pênalti Que o lance foi fora da área Visivelmente fora da área Mas isso Eu vim fazendo Fiz um ótimo campeonato Pelo Sub-20 Vim fazendo uma boa partida Mas o que ficou marcado Foi isso Eu errei Mas levei como experiência Agora Para não cometer mais Errar todo mundo vai errar Não vai ser a primeira Nem a última Mas eu levei Como lição Para não acontecer mais A gente sabe que você é um jogador De personalidade Você tem mostrado isso na base Está tendo essa vivência Essa experiência também No elenco profissional O que passou na sua cabeça Imagina que muita gente Veio falar com você Veio conversar com você Como é que foi esse processo De recuperação sua Para chegar onde você está hoje Candidatíssimo Para ser o camisão Do Pantera No segundo semestre Então assim Logo que aconteceu Desse vestiário De cabeça quente Aí depois eu vim Eu não vim Não voltei com a equipe Dentro que eu tinha que fazer Uma viagem O Guilherme Também até estava comigo Vim vendo o Facebook Essas coisas Todo mundo falando Do lance Foi complicado Mas aí eu cheguei em casa Conversei com os meus pais Depois na volta Conversei com o Gustavinho Trenador de goleiro Macalé Até o próprio Eu não estava com o profissional Mas o Kiko Veio falar comigo Então foi um Eu fiquei muito abalado Assim pelo que aconteceu Mas aí eu vim trabalhando Psicologicamente meu pai Minha mãe Teve até com as psicólogas Do clube Mas aí passou Aconteceu Tudo bola para frente Fiquei chateado Mas agora bola para frente Foi outro campeonato Agora esse Paulistão Para me pegar a experiência E agora vamos esquecer com isso E agora é a Copa Paulista E pessoal lembrar bastante Que a gente O sub-20 que você fez Eu na verdade Começando com o Macalé Recentemente Você teve atuações impecáveis Na final inclusive Foi uma grande atuação Para lembrar o pessoal de casa Para não te marcar apenas Por aquele lance E você vem trabalhando Todos os dias Como eu disse Jogador de personalidade Agora quem sabe Para mostrar isso mais uma vez No profissional Com essa chance Na Copa Paulista É E venho Agora venho trabalhando Mais firme ainda Do que eu venho trabalhando Por ter marcado Ficou uma certa desconfiança Mas agora Como eu falei É outro campeonato Então vamos trabalhar firme Para como eu parece Que vou ter oportunidade Eu trabalhando Para ter essa oportunidade Agarrá-los com unhas e dentes E tirar isso da cabeça De todo mundo Que legal Que bacana E portanto A palavra do João Lucas Goleiro do Pantera Ele que vai ser o camisa 1 Do time nessa Copa Paulista Já já A gente conversa mais Com o João Lucas Que está aqui Também disponível Para você de casa Mandar suas perguntas Suas mensagens Aqui pelo telefone O 3289-9661 Ou também pela internet No facebook.com Barra Botafogo RP A gente faz agora A nossa segunda A última pausa O último intervalo E depois Tem mais João Lucas Tem uns gols Tem bastante 13 gols Para mostrar Do sub-15 No sub-17 E os botafoguenses Que vão para a Itália Vão para o torneio Lazio Cup Na Itália A gente vai mostrar Os grupos Os times que vão disputar Essa competição Torneio bacana Que o Botafogo Vai representar o Brasil Lá em campos europeus Um intervalo rapidinho Voltamos já já Com isso e muito mais Para você Aqui na TV Botafogo 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 Orgulho de Ribeirão No Bar do Val Há cada dia Um cardápio diferente No almoço Com especialidades imperdíveis Da culinária brasileira E um tempero exclusivo E no Happy Hour Além daquela cerveja geladíssima Você encontra várias sugestões Em porções quentes e frias Aproveite e faça seu aniversário Ou com fraternização No Bar do Val Avenida Senador César Vergueiro 1115 Telefone 16 3911 2171 O que você procura Está na Boutique Dirceu A loja mais completa Em variedades e presentes De Ribeirão Preto e região Aqui você encontra Perfumes importados Bolsas, brinquedos E produtos eletrônicos E uma linha completa Em malas para viagem Aproveite e parcele Suas compras em até 12 vezes Em todos os cartões de crédito Faça uma visita E conheça as nossas lojas Em dois endereços Rua General Osório 518 e 694 No centro de Ribeirão Boutique Dirceu Na Estância Churrascaria Além dos melhores cortes e carnes Você conta com espaço kids Ambiente climatizado Atendimento personalizado E estacionamento coberto Com manobrista Comemore na Estância Com a família e os amigos Ou faça suas reuniões E negócios aqui Avenida Presidente Vargas 1100 Telefone 3911 9513 Estância Churrascaria A ótica conceito É uma ótica diferenciada Lá você encontra diversas opções Em lentes oftalmológicas Além de grandes variedades De armações de grau E solar das melhores marcas A ótica conceito Possui laboratório próprio Com qualidade digital Na montagem de lentes Óticas conceito A melhor escolha Para quem busca qualidade E preço justo Em três endereços Em Ribeirão Avenida Independência 2175 Avenida Adolfo Bianco Molina 2036 E rua São Sebastião 535 No centro de Ribeirão Ótica conceito Visão É coisa séria Botafogo Botafogo Orgulho de Ribeirão A TV Botafogo Está no ar Mais uma vez De volta ao vivo Às 8 horas da noite Mais 24 minutos Você sabe Sempre na volta Do segundo intervalo A gente mostra para você Algumas ofertas Dicas bacanas Do Pantera Shop A loja oficial De produtos do Pantera Esse aqui Para você ver Na sua tela É por inteiro O kit com tapetes automotivos Você deixar o seu carro Personalizado Bonitão São quatro peças Os dois tapetes da frente Dos bancos da frente Com o escudo do Botafogo Você vê aqui Um desse escudo bodado Mais os dois tapetes Do banco de trás Você compra esse kit Com quatro peças Por apenas R$ 70 Peça exclusiva Que você só encontra No Pantera Shop Sempre bom lembrar para você Essas e outras ofertas Você encontra apenas No Pantera Shop Tem o site O panterashop.com.br Ou vai lá Na loja física Que fica ali anexa Ao Estado de Santa Cruz O horário de funcionamento De segunda a sexta-feira Das nove às doze horas E das treze e trinta Às dezoito horas Aos sábados Das nove ao meio dia Portanto para você Mais uma oferta imperdível Do Pantera Shop A loja de produtos oficiais Do Botafogo Muito bem Falamos de Pantera Shop E agora vamos falar De futebol de base Para você E agora tem que ser relâmpago Rapaz São muitos gols Treze gols Nos jogos do sábado Pela manhã No CT Manuel Leão A gente começa claro Pelo time Sub-15 Que se reabilitou Em grande estilo Com imagens aí De João Valdevich E também com apoio Do Newton Abraço Newton Do Futebol Kids Que ajudou aqui Com algumas imagens Também para nós Da TV Botafogo Aí o Pantera Já chegando Ao primeiro gol Os gols do Botafogo Nessa partida Marcados pelo Gabriel Nunes Marcou dois gols Nesse jogo O Matheus Que vem sendo um dos destaques Está aí o camisa 7 Matheus Que marcou esse primeiro gol Além também do Paulo Henrique O Júnior Marcos E um gol contra Marcado pelo time Do Barretos Aí portanto para você O primeiro gol Sendo anotado Pelo Matheus E o time do Botafogo Mesmo com esse 1x0 Foi para frente Criou várias oportunidades Foi 6 Mas poderia ter sido 12 Foi uma vitória Super tranquila Do Pantera Botafogo Que tinha perdido Na rodada anterior Para o time Do Monte Azul Conseguiu se reabilitar Em casa Em casa Faz uma campanha 100% Dois jogos Duas vitórias E aí para você O segundo gol Marcado do Pantera O segundo gol Marcado 2x0 Na tela para você Contra o Barretos João Você conhece Alguns desses meninos Aí pelo CT Você acha que esse time Sub-15 Tem condições De ir mais além Na competição É Conheço alguns Ali pelo contato Do CT Mas Pelo que a gente Vem vendo Que eles estão fazendo É um time Que pode ir muito A frente também Pelo treinador Que tem Juninho O excelente treinador Parece que está Deu o que falar também E nessa idade É um pouquinho complicado Porque com 14 15 anos Parece que é muito nivelado Você não consegue ver Muita diferença Nos times Aí o Botafogo Tentando mais uma vez Esse é o terceiro gol Não percam a conta Se eu não perdi também Esse é o terceiro gol Marcado pelo Pantera O Camisa Nova Vem anotando para você Botando a bola Para o fundo do gol E o goleirão Esse aí passou no teste João? Saiu bem do gol? Não, não saiu bem O goleirão do Barretos Aí o Botafogo Ainda vencendo Foi 3x0 Só da lance do Botafogo Mais uma vez O goleiro não saiu A defesa não cortou E o Botafogo Marcando o quarto gol Na partida 4x0 Tudo isso na primeira etapa E são lances ainda Do primeiro tempo O Botafogo realmente Teve uma atuação impecável Mais lances do primeiro tempo Aí o Camisa Nova do Pantera Tentando o chute Essa o goleiro pegou No cantinho Conseguiu fazer a defesa Já estamos no segundo tempo Primeiro tempo terminando 4x0 E o gol do Paulo Henrique Lateral esquerdo Um dos bons jogadores também Dessa equipe Sub-15 Marcando o quinto gol Do Botafogo Nessa partida O goleiro faz o corte ali Provisório Mas aí o goleiro tentando Salvar a equipe do Barretos Ali foi meio estranho Para a bola Mas impediu O escanteio O Botafogo tentando De cabeça mais uma vez Jogo para você Que está em casa A gente falou que o jogo É em casa Mas muita gente Não está acostumado ainda Esse campo É o campo de grama sintética Lá do CT Manuel Leão Pênalti para o Botafogo O goleiro fez a defesa Mas coitado Os aqueiros do Barretos Ficaram olhando E o goleiro vai reclamar Do que? Não dá para reclamar O pessoal do Barretos Ficou apenas observando E aí para você na tela O sexto gol do Botafogo Tinha dois ali Para fazer o gol Camisa três do Barretos Aqui coitado Ficou olhando Quatorze também Aí é para deixar O goleiro maluco O Botafogo Mesmo com seis Só dá lance do Botafogo Você não viu até agora O goleiro do Botafogo Em nenhum momento Nenhum lance de ataque Da equipe verde do Barretos O touro do Vale Se eu não me engano É isso meu Touro do Vale O time do Barretos Mais uma chance do Pantera A bola aí Para fácil defesa Do goleiro Do Barretos Portanto você conferiu Na sua tela Os seis gols A vitória Por seis a zero Do Botafogo Na competição Agora a gente vai ouvir A palavra do Luiz Carlos Tubeto Júnior O Juninho Técnico da equipe Sub-15 Que fala sobre a reabilitação Em grande estilo Do Pantera Na competição Juninho Depois de uma derrota Fora de casa Uma goleada em casa Nada melhor Para se reabilitar Na competição E voltar aí Se não na zona De classificação Mas bem perto dela O resultado positivo Sempre ajuda O ânimo Da equipe Nós sentimos Dificuldade Em Monte Azul Estavam sem Quatro atletas Hoje nós conseguimos Estrear O Pará O Gabriel Teve a volta O retorno do Juninho O Otávio Nosso zagueiro Então hoje conseguimos Fazer um bom Futebol A goleada Veio com o trabalho Os meninos Jogaram muito bem E para animar Então é trabalhar Agora nós temos Um jogo muito difícil Que é o Batataes Que é o líder E vamos em busca Da liderança Você vai perder Três jogadores Já que o Botafogo Sub-16 Vai para a Itália Disputar uma competição Prejudica o seu trabalho Sem esses três jogadores Ou não? Não Nós montamos Um elenco Muito parecido A característica De cada atleta É parecida Sai o Parra Tem o Pedro Que já vinha jogando Hoje começou no banco Mas já vem jogando também Sai o Thomas Que hoje está no banco Nosso também E o goleiro Então não perde muito É claro que é sempre bom Contar com todos É claro que a gente sente A falta dos meninos Que quer contar com todo mundo Mas acredito que não vai mudar Muita coisa não Teve a estreia hoje De alguns jogadores Dentre eles O Gabriel Nunes Camisa 10 O Pará Como vocês chamam Fez dois gols Ficou satisfeito Com a apresentação dele Com os demais Que também jogaram Pela primeira vez A estreia foi do Pará O Gabriel E o Gabriel O centroavante Gabriel Davi Muito satisfeito Ele já estava Com muita vontade De jogar Fazia três semanas Que o documento dele Estava emperrando Que a gente não conseguiu escrever Mas conseguiu E ele mostrou O que sabe fazer A tendência agora É crescer mais E lá em Batatais No próximo sábado Um teste de fogo Talvez para a equipe Saber em que nível Que está o seu time Agora com esses jogadores Claro A dificuldade é muito grande Sempre difícil jogar em Batatais Nós tínhamos já programado Que a dificuldade do nosso time Até a quinta rodada Ia aparecer um pouquinho E com o tempo A gente ia conseguir Com o ritmo de jogos E pegando mais a competição Mas a expectativa Que vai ser um jogo Muito difícil E tentar buscar os três pontos Porque nós queremos A liderança Queremos passar bem Para a segunda fase E para passar bem Nós temos que ganhar Independente do adversário Bom, vamos acompanhar agora Os resultados Dessa rodada Mais uma rodada disputada Do Campeonato Paulista Sub-15 A quarta rodada Em Taquaritinga O Cate Perdeu mais uma 3x1 Para o bom time do Monte Azul Inter de Bebedouro em casa Perdeu para o Batatais De 1x0 O Olímpia passou fácil Para o Sertãozinho 5x1 E o Botafogo 6x0 Os gols mostramos agora há pouco Contra a equipe do Barretos Agora na próxima página Nós temos Os próximos jogos Nesse próximo dia 17 Esse é do Está 10h45 Mas na verdade São as 9h da manhã Os jogos do Sub-15 Às 9h da manhã O Barretos contra o Taquaritinga O Sertãozinho Contra o Monte Azul O Olímpia contra o Inter de Bebedouro E o Batatais recebe O Botafogo no estádio Osvaldo Escatena Repito Sub-15 Começando Às 9h da manhã Neste sabadão A próxima página Agora para você conferir A classificação Do Grupo 3 No Paulista Sub-15 Batatais lidera Com 12 pontos ganhos 100% de aproveitamento O Monte Azul É o segundo Com 9 O Botafogo Terceiro Com 7 Taquaritinga Com 5 5 pontos também Para a Olímpia Internacional E Barretos Com 2 pontos ganhos E o Sertãozinho Lanterninha da Chave Com apenas 1 ponto ganho Até aqui No Paulista Sub-15 Rapidinho Vamos agora Para o Paulista Sub-17 Pulando aí mais 2 anos Nessa faixa etária Para o Paulista Sub-17 O time Sub-17 Do Pantera Está tranquilíssimo Grande campanha Que o time faz Segue em Vitor E o goleirão Dá uma ajudada Hein João Luco Temos um comentarista Para avaliar o goleiro Foi bem o goleiro Na bora João Não foi muito feliz Não foi não Acontece Acontece O campo de grama sintética Você já teve Já treinou Sei que você já treinou Mas já teve oportunidade De jogar em grama sintética Assim Em nível profissional Ou ter mesmo competições Da base É mais difícil A bola é mais rápida Ah é bem diferente Para quem é acostumado Com o campo de grama Normal É muito diferente A bola não quica Tanto Como quica Na grama normal E a bola é mais rápida Também Aí para você Os lances da partida O segundo gol Do Botafogo Marcado Lembrando que os gols Na partida O Túlio Souza Marcou dois gols Túlio que vem aparecendo Muito bem Para você Comemorando O gol marcado Na partida Tem sido Dos atilheiros Essa equipe Do Botafogo Luan Marcou dois gols O João Flora Marcou dois gols E o José Laurindo Foi uma das novidades Na equipe Marcando um gol Fechando essa contagem De sete gols A zero Aí para você Portanto A defesa do Barretos Também Está uma manha Meu Deus do céu Pessoal acompanhando A gente via a edição Os melhores momentos Rapaz O Zagueiro tropeçava Sozinho Era um espetáculo O Botafogo Não tem nada a ver com isso Aí o gol do José Laurindo Marcando O terceiro gol Do Pantera Na partida E como foi no Sub-15 Só lances do Botafogo Esse O quarto gol Do Pantera Vamos marcando aqui Para não perder a conta Que é muito gol Para você conferir Aqui na TV Botafogo O Túlio Mais uma vez Ele que sempre tenta Os chutes De média e longa distância Mais uma vez Um bom arremate Um feliz arremate Do Túlio Marcando o quarto gol Na partida O Luan Camisa nova Aparecendo bem na área Marcando o quinto gol Do Pantera Só lances Do primeiro tempo Cinco gols Só nesse primeiro tempo Botafogo aí Portanto Mostrando a sua força O seu grande favoritismo No Sub-17 Ainda mais Para conseguir essa classificação De maneira antecipada Aí o Botafogo Tentando mais uma vez Ei goleirão Olha o zagueiro A velocidade do zagueiro Meu amigo Quase quase Que o Luan chega Para marcar Mais um gol na partida Aí o Botafogo Vai chegando O Kai Sempre aparece bem Essas escapadas Pela ponta Invadi na área Já temos lances Agora Da segunda etapa Camisão Olha que belo gol Marcado aí Pelo Pantera O sexto gol Na partida O time do Sub-17 Tem bons valores Bons meninos aí Que estão aparecendo Muito bem Alguns jogadores Como por exemplo O Pedrinho E o Micael Que vão Para essa excursão Na Itália Para disputar A competição na Itália Nem participaram Dessa partida Para deixar oportunidade Para outros Eles estão aí Se preparando Para o torneio na Itália O gol do João Flora Será marcado agora Mais um gol Para você conferir Aqui na tela Da TV Botafogo Aí o Pantera Conseguindo Uma grande goleada Até agora Se não me engano A principal goleada A maior goleada Dessa competição Do Paulista Sub-17 E teve muitas oportunidades Poderia ter sido Como no Sub-15 Mais de 10 gols O Botafogo Como tem sido Em praticamente Todos os jogos Exceção feita Aí mais um gol Do João Flora Será marcado Esse o sétimo gol Do Pantera Nessa partida O João Flora Que é atacante Aparecendo muito bem Na grande área Aproveitando também A indecisão Da zaga adversária Portanto Para você conferir Nas imagens Do João Valdevich Os gols Da partida Dessa vitória Do Pantera Sete gols a zero Contra o Barretos Agora vamos ouvir A palavra Do Alexandre Ferreira Técnico do Sub-17 Que também Vai dirigir a equipe Na excursão pela Itália Fala agora O Alexandre Ferreira Com o repórter Rogério Morotti Mais uma vitória A quarta Em quatro jogos Liderança mantida E mais uma goleada O time Se mantém no caminho certo Tem rumo a classificação Sem dúvida A princípio Fizemos Os meninos Fizeram aquilo Que a gente pede O futebol para frente O futebol Objetivo A gente conseguiu Abrir o placar De forma rápida Eu acho que isso Nos facilitou A gente sabe Que tem muito trabalho Pela frente Tem muita coisa ainda E a equipe Tem muito a desenvolver Mas a gente está feliz Pelos três pontos Você tem um time Novo nas mãos Eu digo em relação Aquele do ano passado Que chegou até a semifinal A maioria dos jogadores Não faziam parte Daquele elenco Você esperava Um início de competição Tão bom assim? Olha Eu sempre trabalho Para vencer Eu coloco isso Muito para os meus atletas A gente Sempre Procura vitória Trabalha de forma forte A gente sabe Que todo ano Realmente existem mudanças Jogadores que vêm Do sub-15 Jogadores que chegam Jogadores novos Mas é o que a gente procura O que a gente pede Desenvolvimento Trabalho forte É claro Que a gente sabe É importante Colocar aqui As vitórias vêm Porém com bastante dificuldade A luta deles A determinação Dentro de campo Tem sido Notável E a gente procura Cada vez evoluir mais Dentro do campeonato Ferreira Agora na próxima rodada No próximo sábado O Botafogo Enfrenta o Batatais Fora de casa Só que a partir de agora Nas próximas duas rodadas Você não está mais No comando da equipe Você parte com a equipe Sub-16 Para um torneio na Itália O Botafogo vai disputar Lá com a equipe Sub-16 Vários desses jogadores Farão parte Deste torneio Na Itália Como é que fica aqui Quem que vai comandar O que você espera Dessas duas próximas rodadas Enfraquece muito a equipe Você acha que os que ficarão Terão condições De manter o mesmo nível E conseguir dois bons resultados Até que os demais retornem Até que você retorne Sem dúvida Praticamente da equipe Que terminou Que jogou hoje Que iniciou o jogo A gente tira um jogador Que é o João Que tem idade para a viagem Porém os demais Permanecem na equipe Existe um planejamento Para isso O responsável Pelo departamento de captação Que é o Marcelo Chechel Vai estar na frente da equipe Então já tem um planejamento E a gente espera E a gente coloca para a equipe Que o processo é a evolução Então a gente Com certeza A equipe vai manter A mesma pegada O mesmo foco E o trabalho Continua de forma evolutiva Até pensando Nesse torneio na Itália Você tirou Já da rodada de hoje Alguns jogadores Já até pensando Para aqueles que vão entrar Já está entrosando Ter o melhor entrosamento? Justamente Faz parte desse planejamento nosso Já ter colocado A equipe hoje Que possivelmente Vai iniciar No jogo contra o Batatais É uma preocupação Sempre que a gente tem Geralmente a gente faz Planejamento longo Já sabíamos da competição E é importante Não deixar o ritmo Tanto o torneio Para a Itália A gente tem que estar preparado Como a sequência Do Campeonato Paulista Aqui também Deixa eu mandar um abraço Aqui para o Gilberto Lourenço Um abraço para o Gilberto Na audiência Aqui da TV Botafogo É tanto gol Rapaz Que eu me atrapalhei Que o primeiro gol Que você viu Foi anulado Aquele gol não valeu Os demais valeram Foram sete gols É tanto Que a gente acabou Se enrolando aqui um pouquinho Mas foram sete gols Mas acaso o primeiro Que você viu Acabou sendo anulado Pela arbitragem E Gilberto Lourenço Que também aproveita Para dizer uma mensagem Para o João Que o grupo centenário Bota muita fé No seu futebol Na defesa do gol Do Botafogo Na Copa Paulista E quem sabe também Para ser titular Na próxima paulista É importante O Botafogo centenário Está com você É importante Quero agradecer Muito obrigado E espero corresponder Toda essa expectativa Que bacana Que bacana Olha só Para a gente passar aqui agora Também pelo resultado Classificação em próximos jogos A Ate agora Pintando para você Na sua tela Quarta rodada Grupo 3 Tacuaritinga 1 Monte Azul 2 Inter de Bebedouro 0 Batatais 1 Olímpia 1 Setãozinho 3 Botafogo 7 Barretos 0 Pulando agora de página Nós vamos para a próxima rodada Esse sim no sábado Às 10h45 Barretos contra Saquaritinga Setãozinho e Monte Azul Olímpia e Inter E o Batatais contra o Botafogo Lá no estádio Osvaldo Scatena Fechando aí a classificação Botafogo lidera com 12 pontos ganhos O grupo 3 da competição Voltando aqui agora Para a gente informar sobre Um detalhe importante Nessa quarta-feira Agora dia 14 A delegação do Pantera Com 18 meninos Estão formando um time Sub-16 Vão ali comandados Pelo técnico Alexandre Ferreira Que falou agora há pouco Vão participar do torneio Lazio Cup na Itália A gente trouxe aqui uma arte Para você de casa também Para mostrar os times Que vão participar Dessa competição No grupo A Os times B da Itália Também o Esther New York Dos Estados Unidos O Algarrafa do Catar Além do Sermoneta da Itália O Botafogo está no grupo B Ao lado da Fiorentina da Itália O MS Caselino da Eslováquia Da Eslováquia E o Cori Cálcio da Itália Já no grupo C A Inter de Milão Também ali com o Frigo Arnaldo Do Brasil Um time brasileiro Que acabou entrando No último momento Da formação das Chaves O Partizan Belgrado da Sérvia E também o Cisterna da Itália E no grupo D O Cagliari da Itália O Donzali da República Tcheca O Esparta Praga da Eslováquia E o Vigo Perconti da Itália Portanto os times Que vão disputar a Lazio Cup E a tabela para você conferir na sua tela A primeira rodada no grupo B Na terça-feira dia 20 Tem Botafogo Olha só que jogo bacana Contra a Fiorentina da Itália Lá em Cori Uma cidade italiana Na segunda rodada O time da cidade O Cori Cálcio Vai enfrentar o Botafogo Na quarta-feira Dia seguinte Dia 21 Às 13 horas Horário de Brasília Terceira rodada Tem Botafogo E MS Casilina Da Eslováquia No dia seguinte Dia 22 À uma hora da tarde Horário de Brasília Claro Você vai acompanhar tudo Sobre essa excursão Do Pantera à Itália Dia a dia No nosso site oficial Nosso Youtube O canal no Youtube E também claro Também na próxima segunda-feira Aqui na sua TV Botafogo Dando sequência agora A nossa programação A gente apresenta Para você de casa A segunda parte Com histórias bem curiosas Da passagem de Virgílio Pires Matins Na presidência do Pantera Agora no quadro Memória Tricolor Apesar de a gente ter montado Um time bom A gente tinha os dois Acho que a melhor dupla De volantes Era a nossa Que era o Augusto Recife E o João Nilson Só que eu acho que A gente errou Quando a gente trouxe o Arthur Neto Ali foi o erro nosso De ter trazido O técnico Técnico arrogante E tal Que a gente não sabia Muita coisa Mas a gente conseguiu corrigir Acho que foi na Quinta Sexta Rodada A gente corrigiu Até eu tinha falado Com o Oswaldo Lá em Marília Para a gente dispensar Em Marília A gente estava jantando Os jogadores Iam conversar com a gente Para não mandar embora E tal E a gente errou Mais uma vez Aí depois Quando nós Trocamos O técnico Que a gente trouxe O Roberto Conceca Aí nós ganhamos Dois jogos em casa Também se eu não me engano Foi contra o São Caetano Contra o Barueri Barueri Porque aquela foi difícil A gente Porque ela foi complicada Eu lembro Que não sei se foi Contra o São Caetano Contra o Barueri No intervalo A gente estava perdendo Dois a zero São Caetano Dois a zero E eu falei E eu falei Nós caímos Quase que eu fui embora Para casa No intervalo Nós caímos Aí o Júlio César Se eu não me engano O zagueiro Júlio César Quinze minutos no segundo tempo A gente estava ganhando Três a dois Nós viramos a três a dois Com dois do Júlio César Então a partir dali Você vê que A coisa começa Eu acho que Deus É muito justo também Porque Falei assim Deixa eu dar uma olhada Para esses coitados Que estão trabalhando Fazendo as coisas certinhas Aí em Gregor Nós ganhamos dois Dois jogos aqui em casa Depois nós ganhamos mais Mais um fora Empatamos com o Oeste E ganhamos do Paulista Acho que três Também três Três ou quatro rodadas Antes do final A gente já estava livre De abaixamento Quer dizer Não foi aquela campanha Que a gente esperava Mas também Não passamos tanto socorro Apesar que a gente montou um time Para ir mais longe Mas apesar de que também O primeiro ano Que você sobe É complicado Todo mundo olha Com desconfiança Todo mundo não acredita Eu lembro que tinha jornalista Aqui em Ribeirão Que o Botafogo Era o principal candidato Para o descenso Sem o campeonato Que tinha começado Então a coisa assim Todo mundo assim Não acredita muito Só que quem está aqui Trabalhando A gente estava Eu, o Paulo, o Jamar A gente sabia Que estava fazendo a coisa certa E que os jogadores Sabiam que tinham qualidade Todas as noites A gente não gosta Enquanto o cara Que é presidente do clube E o Abatapô E tem responsabilidade Ele jamais vai dormir Até porque é o teu nome que está Está no meio Então isso aqui É um problema Todo dia Problema Todo dia Problema Agora na 2 A gente teve mais dificuldade Não teria Mas na 1 É a mesma coisa Luiz Sabe por quê? Porque na época Era tudo penhorado Era tudo penhorado Não tinha Não tinha Esse passado Que o Botafogo Tem Que o Botafogo Ele é autossuficiente Se você tirar o passado O Botafogo se toca Com o pé nas costas Entendeu? Isso aqui se toca Isso aí foi provado Tanto é Eu fiquei 2 anos Como presidente aqui Nunca atrasei salário Paguei todo mundo Acho que a minha administração É a que menos deixou O que tem É a que menos deixou O problema É a minha administração Isso aí Eu não cujo 1 real do bolso Então não precisa Pôr dinheiro Agora o problema Com o Botafogo É o passado É o passado Que tem De 2001 Pessoal que Passou em 2001 Aqui foi assim Eles foram inconsequentes Foram inconsequentes O Botafogo Foi visto campeão paulista E não teve proveito Nenhum disso Em termos Administrativos Em termos de Se estruturar Quer dizer Não deixaram estrutura Nenhuma Sendo que vinha Não fiz campeonato paulista Tanto é que em 2005 Estava na 3 Então o problema É a administração Que não teve responsabilidade Esse é o problema Quer dizer Isso é inconsequência É pessoal inconsequente Que não sei se não sabe Se não pensa Porque isso aqui é igual a firma Se você não pagar o cara hoje Amanhã ele entra na justiça E vai te trazer problema Agora a dificuldade Que eu tive aqui Tanto em 2008 Como em 2009 Mais ou menos parece Ficar sem dormir Você fica mesmo Você não tem Você não tem conversa Entendeu? Mas assim Mas também traz Passadas alegrias O treinador Eu sou meio suspeito Eu tenho Eu tenho uma coisa comigo Meu treinador Eu trabalhei mais fácil De se lidar com o Luciano Dias Entendeu? O cara novo Você tem Tem diálogo com ele Se podia chegar pra ele Conversar Quantas vezes eu levei o Luciano Na minha casa Pra gente conversar Tem essas coisas Então assim Um cara mais Mais aberto E mais Que aceitava Você falou Por que você fez isso Fez aquilo Então O cara mais Fácil de se lidar Os jogadores Passaram vários jogadores bons Aqui Que eu gostava O Branquinho É um bom jogador O Guilherme Também Meia Não sei se você lembra dele Depois teve o Augusto Recife Um bom volante O John Wilson O próprio William Também Que ficou em 2009 Em 2009 Aqui O William foi em 2008 O John Lee Também O John Lee Que eu gostava dele pra caramba Aqueles aqui Borrassa Passam para o fogo Mas assim São momentos bons Tranquilo de abrigo Pela manhã Um cara Tranqueiro Mas igual aquele Lá não Lá não existe Esse que eu fiquei Mais na bronca Porque Uma hora Ele não Estava machucado Não treinava No outro dia Cedo aparecia Tanto é que Tem até uma história curiosa Porque uma vez Nós fomos lá em Marília Jogar O que é que nós Encontramos com o Marília Lá E veio um Cara da diretoria do Marília Ela perguntava O Frontinho Não, o Frontinho Tá machucado Tá falando Eu sei por que Tá machucado Porque se ele Vinha em Marília É que ele é a pane Que ele tinha jogado No marília O cara falou Você é tranqueira Você é tranqueira E foi provável Também Tanto é Acho que foi O único O único jogador Que entrou com ação Contra o Batacorro Na terra Foi ele Foi ele Porque o dinheiro Ficou aqui O Jaumar Tentou acertar com ele Umas quatro Cinco vezes O dinheiro ficou guardado Aqui Eu não quis acertar O legado aqui é simples O que eu posso te falar Que eu acompanhava antes O Batacorro E que eu acompanho agora A transparência Que eu deixei do Batacorro Minha administração É simples Eu fiz uma administração Que mais transparente É impossível de fazer Tanto é que se dê Eu sou um dos poucos Ex-presidentes Que hoje vem na reunião Do conselho Eu debato Eu questiono Argumento Porque no Botafogo Era assim Eu curso Fulano pôs Fulano pôs Fulano pôs tanto Porque na hora de pôr O cara põe Na hora de tirar Ele não avisava ninguém Entendeu? E provei também Que o Botafogo É autossuficiente O Botafogo Lógico Na 1 Na 1 do Paulista Ele é autossuficiente Então eu acho Que a transparência Que eu deixei Do Botafogo Que eu Eu assim Eu mostrei Eu mostrei Que o Botafogo É autossuficiente E que tendo transparência A gente também não perde nada Na época eu fiz tudo Que eu podia fazer Na época eu fiz Não sei se você pode ter certeza Tanto é que Eu vou te enumerar Algumas coisas aqui Que eu fiz no Botafogo Eu fiz não A gestal minha fez E o Botafogo fez Nós trocamos um gramado É verdade Nós trocamos um gramado Nós trouxemos um placar eletrônico Nós reformamos um vestiário Nós fizemos três Três ou quatro banheiros No Ovos Inclusive a social aqui Que era uma calamidade pública E formamos todos os camarotes Lá em cima Então Na época Tudo que eu podia fazer Que estava ao meu alcance Estava assim Eu não fiz mais Assim por Por falta de Como é que eu vou usar a palavra Por incompetência Não fiz mais Por incompetência Não por falta de vontade Ou porque eu tenho furtado A trabalhar com o Botafogo Agora Que eu Assim Que eu saí frustrado Do Botafogo Eu queria ter deixado o Botafogo Pelo menos na Série C Ou na Série B Isso aí Eu tenho essa frustração Até porque Eu enquanto Eu volto a gente Enquanto a gente não tiver Um calendário nacional É complicado Você tocar futebol Complicado Esse mês Nós jogamos três meses Três meses e meio Fizemos um torneio De verão Depois Se você ficar o resto do ano Parado É complicado Então Eu acho que o Botafogo Para pegar um caminho Primeira coisa Pegar um calendário nacional Esse calendário nacional Eu acho que a Série B Está bom Uma hora a gente vai subir Para A Depois vamos cair Mas está Agora sim Eu gostaria De um dia Voltar ao Botafogo Agora não posso Um dia Mas que eu pudesse Me dedicar Um dia integral O Botafogo Um tempo integral Aí eu gostaria De dizer assim Bom Tá Eu vou chegar no Botafogo Como se eu Vou para a minha empresa hoje Vou chegar às sete e meia Eu gostaria de seis horas Eu ia pegar as pessoas certas Ou no lugar certo Só que eu teria que ter tempo Aí Isso aí Assim Você fala assim Você poderia ter feito mais Você quer fazer mais Poderia ter feito mais E posso fazer mais Mas agora não posso Por causa da vida Particular Essas coisas Mas assim Mas eu acho que assim Eu ainda seria bastante útil ao Botafogo Mas vamos por assim Tenho bastante vontade De voltar A ser presidente do Botafogo Até porque eu teria mais condições De fazer um trabalho melhor Tendo mais tempo Desde que eu tivesse Tempo integral Para me dedicar o Botafogo Agora assim Participar de uma diretoria É complicado Cada um Tem um jeito de trabalhar Entendeu? Cada um tem um jeito de trabalhar Então se eu vim aqui Eu vou querer fazer as coisas Do meu jeito Mas vai ter um presidente Vai Vai querer as coisas Do jeito dele E o presidente Presidencialista É complicado Então pode dois ou três Mandar Tem que um mandar Agora assim Para eu vir aqui E assim Eu tenho o meu jeito de trabalhar O presidente vai ter o jeito dele Então é meio complicado Quer dizer Eu continuo ajudando Você sabe disso Eu não me furto Ajudar o Botafogo Jamais Mas assim Fazer parte Diretamente na diretoria Assim com Mais gente Assim é complicado É muito difícil Aí portanto O quadro Memória Tricolor A segunda parte Dessa entrevista especial Com o ex-presidente Virgílio Pires Matins Foi presidente do Pantera Nos anos de 2008 e 2009 A primeira parte Na última semana E essa agora A segunda parte O português Como ele é carinhosamente Apelidado Só não pode ver O Frontini pela frente De resto Está tudo bem com ele Um dos grandes Nomes da história Da presidência Do Botafogo Que deu essa entrevista Aqui Para relembrar Fatos da sua Administração no Pantera Você gosta Desse tipo de entrevista Quer ver mais pessoas Que prestaram seus serviços Ao Botafogo No passado Aparecendo aqui Na TV Botafogo Então mande suas sugestões Converse conosco Mande um e-mail Para nós No imprensa Arroba Botafogo SP .com.br Para você Dar sugestões Quem você quer ver Aqui no Botafogo No quadro Memória Tricolor Ou em outros quadros Você pode interagir Conosco também Pelo e-mail imprensa Arroba Botafogo SP .com.br Recado agora também Que do Lucas Vini Está sempre na audiência Da TV Botafogo Mandando também Um abraço a você Viu João Desejando aqui Boa sorte a você Muita gente Eu vejo aqui Viu João Te dando esse apoio Confiando no seu trabalho Assim fica mais fácil Tendo esse carinho Tendo o reconhecimento Da torcida Imagina que para você Seja um diferencial Para fazer também Uma boa Copa Paulista Sim, sim Tendo o apoio da torcida De todo mundo É legal Você dá mais confiança Para o seu trabalho E desenvolveu um ótimo trabalho Durante essa Copa Paulista Legal, legal Aproveitar também Mandar toda a sorte Do mundo As orações Para o pai do Lucas Vini O seu Manuel Que está fazendo Um tratamento delicado Lá no Hospital do Câncer De Barretos Toda a sorte Para ele Para que ele supere Essa diversidade E volte rapidinho A fazer as filmagens A acompanhar os jogos Lá no Estado de Santa Cruz Sorte a ele Um grande abraço também Ao Lucas Vini Estamos chegando Ao final do programa de hoje João Lucas Goleiro do Pantera Que vai defender o time Na Copa Paulista Obrigado pela sua presença Conosco aqui hoje E boa sorte Com os trabalhos no Pantera Eu que agradeço O convite Sempre tive a oportunidade Estarei voltando Aqui a TV Botafogo Para falar do Botafogo E que Falar com o torcedor Botafogo E se comparecer agora Dar uma força Porque esse nosso time Vai dar o que falar Ainda nessa Copa Paulista Aí, recado dado Do João Lucas Camisa 1 do Pantera Na Copa Paulista Nós estamos ficando por aqui E não perca Na próxima segunda-feira Em TV Botafogo Vamos ter promoções Bacanas Para você Comemorar conosco Esse programa tão especial TV Botafogo Chegando a sua edição De número 50 Voltamos na próxima Segunda-feira A partir das 8 horas da noite Aqui pelo canal 26 Net Cidade Tchau, pessoal Até segunda Tchau Botafogo Botafogo Orgulho de Ribeirão Sem preconceito Tem branco e preto nela Vermelho representa O sangue do Pantera Nossa bandeira Altaneira Varoniu Vai tremulando Pelo céu do meu Brasil O tricolor Do Santa Cruz Ninguém engole O que a galera Do Pantera Não é mole O tricolor Do Santa Cruz Ninguém engole O que a galera Do Pantera Não é mole O tricolor